Música Zeramzorta contente, tamba retam apoio máximo russi entidade roto. Lhe herrknez Zeramzorta ato e a cerimônia de consolidação Nebe realiza o posto administrativo Atabai, município Ivo Bonaro. Tuir candidato presidente, mas que confiança Nebe Nyesimu, hane sanahatodang ida, mais beho apoio russi líder nasional Kairala Sananagusmao, no entidade roto, buat roto belelau hodiak. Tamba ne, buat sanah roto, preocupação, haurona mampuat sananagulia, e hau simutodang. E nós fácil, hau simutodang. Nós que hau tau responsabilidade, Lá, tamo hau puluken zauruim, Foba elemento geração foba. Foba elemento rumen e senartei enyalara. Ao atento, vai, Elemento senartei do rugira. Ao atento favor, e até pra pompoatranana. E ele, emeida, senartei enyalara. E alto e fofo. A situação nem especial, vai, oi. E ele, emeida, senartei é que concentra e guatbalo. Isso é claro, economia. Nós que concentra e finaliza proses negociação fronteira terrestre, fronteira marítima, indonesia. Timor-Leste, manambuat fronteira marítima, australia. Iafatin Hanesan, liderança maasimusipartidutolu Hanesan Fretelin, PDNOPLP, Postu Administratif Watabainian, DECIDI FOAPUI WUJERAMESORTA, Tamba ho liderança JERAMESORTA no sananakusmang belehadian nasaune. Mãe, lori, forsa politica. Debera ato apuye mau membuat karela sananakusmang. Elisano, dois mili, mitis tres, elisano, dois mili. Bintu etubah hukum, ia gubernasan damai. Lembaga, emeida. So, mau membuat karela sananakusmang. So, ini dia mau membuat karela sananakusmang, Mãe, lori, karela sananakusmang, mabaga, karo gubernasan, Memang kiriak, para atuhasain, Pomo sukiakomugi, kira ini, kira ini, kira ini. Kira ini, kira ini. Kira ini. Sata, oi, oi, lor. Kalidatura presidenian dari Republikan. Ini membuat, Senyor Ramessor. Ini mempunyai siri, tebas, mahluk sirai. Ia muni internasional. Ia, partai seluk, Premiado Nobel da Paz, J. Ramessor Tamos, apela para juventudisir atau kriadame na unidade hodi evita violencia no crime durante periode campanha belisang presidencial atau elisang parlamentar. Jimmy Fernandes, GMN.